Fala galera, Jukicu aqui na área. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar ensinando o pessoal a resolver um problema bem chato que eu estava tendo até recentemente, que é o do Ytdlp. Ele é um problema que acontece que ele pede a confirmação que você não é um bot. Isso aqui é a gravação que eu tinha feito anteriormente do erro que eu estava tendo. Esse é Sting in to confirm you're not a bot. Eu achei uma forma bem fácil de resolver ele aí e eu vou estar ensinando vocês hoje, beleza? Então bora lá. Bem, eu fiz a instalação padrão do Ytdlp aqui pelo GitHub. Eu acho que todo mundo fez a instalação por aqui também. Aqui é só para demonstrar onde eu baixei. E vamos lá, vocês vão precisar dos seguintes requisitos para estar resolvendo aquele erro lá. Primeiramente vocês vão precisar dessa extensão getcooks.txtlocali que vocês vão estar encontrando o link aí na descrição para baixar. Eu estou usando o Opera, vocês podem baixar também no Chrome e no Firefox que tem as mesmas extensões sem problema, tá? Após baixar essa extensão aqui, vocês vão logar na conta de vocês, a principal que vocês estão usando aí para baixar vídeos. No caso, esse aqui é o meu canal, o Juki Cookie. Vocês vão logar ela, vão até a página inicial do YouTube. Muito importante, tá? Tem que ser na página inicial, www.youtube.com. E vocês vão ativar a extensão getcooks que vocês acabaram de instalar ali. Elas vão puxar as informações de confirmação de bot. Isso aqui que vai estar resolvendo o problema da barreira lá. E vocês vão clicar em exportar. Esse botãozinho aqui, ó. Que nada mais vai ser fazer o download. Deixa eu fazer o download aqui para passar downloads. Vamos até lá. Aqui está ela. Vocês vão recortar ou copiar. Eu gosto de recortar porque já remove todos os downloads aqui. E vocês vão até a pasta que vocês instalaram o YTDLP. Eu coloquei no disco D porque tem bastante espaço aqui, né? Disponível para baixar os vídeos. YTDLP aqui. E aqui estão os arquivos padrões que eu usei para instalar e algumas extensões extras também. Que eu baixei aqui. E aqui está o YTDLP aqui que é feito a instalação padrão. E uma pasta que eu estou colocando meus vídeos aqui, tá? Vocês vão colar o arquivo que vocês pegaram lá do Cookies. E vocês vão renomear ele. Na verdade, vocês só vão deixar essa última parte aqui, Cookies. Aqui está esse TXT aqui no final. Muito importante também vocês ativarem as extensões. No navegador vai ter em Exibir. Vocês podem apertar o Y aqui. Não, desculpe. O V. Que ele vai aparecer aqui para Exibir aqui, ó. Ele vai ter essa opção aqui, ó. Extensões de nome de arquivo. Provavelmente vai estar desmarcada porque some as extensões ali. TXT e dos outros arquivos. Vocês vão ter que deixar marcada essa caixinha aqui para mostrar a extensão. Está muito importante que vocês não tenham que fazer uma modificação mais depois. Vocês vão renomear, apagar todo o texto anterior de Cookies. Deixar só Cookies.txt. Certo? Agora vocês vão criar um novo arquivo de texto também. Um documento de texto padrãozão. E vocês vão dar um nome para ele. Pode ser qualquer nome porque ele que a gente vai usar para executar o comando para baixar os vídeos. Vou dar o nome Baixador. Baixador. E nesse finalzinho aqui, vocês vão apagar e colocar uma extensão diferente. Apaguem o TXT e vocês vão colocar a extensão BAT. Vocês vão dar OK, Enter e vão dar um OK aqui que ele vai se tornar um arquivo executável. Vocês vão clicar com o botão direito nele em Editar. E aqui vocês vão colocar um texto, o seguinte comando que vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu copiei ele. É esse comando aqui, ó. De forma rápida para explicar, isso aqui vocês sempre vão executar a atualização do programa. Para que não ocorra nenhum problema, né? O YTDLP, que vai ser a chamada do comando. E depois eu coloquei esse "-FBestVideos mais BestAudios para puxar a melhor qualidade de áudio e de som do vídeo. Eu gravo meus vídeos do canal A2K. Então, eu estou baixando eles pelo YDLP A2K também. Seguinte, eu estou colocando o link do vídeo que eu quero baixar. Depois, o cookies, que eu estou chamando esse arquivo que a gente pegou pela extensão. Que é muito importante, tá? Tem que ter esse comando aqui no final. E aqui estão especificando o nome do arquivo, que é o local que ele está aqui, beleza? E depois eu coloquei um pause. Se não tiver esse pause aqui, o programa vai baixar, o vídeo vai fechar na hora. E às vezes é bom que a gente quer ver alguma informação ali, se baixou tudo certinho. Então, é importante ter esse pause aqui. Vocês vão salvar o arquivo. Na real, aqui, desculpe, aqui vai vir sem o link aí, tá? Ele vai vir exatamente assim. Que aqui no meio a gente vai colocar o link do vídeo que a gente quer baixar. Vou pegar um vídeo do meu canal aqui de exemplo. Que é esse aqui, ó. Um enlist puro suco da guerra. Bora copiar aqui o link. Vamos voltar aqui para a pastinha. E para o baixador de arquivos. E vou colocar, eu vou colar ele bem no meio aqui. Entre o Bash Audio e o Cookies. E vou salvar. Eu salvo. Eu simplesmente venho aqui e dois cliques com o botão esquerdo para abrir o arquivo. Ó, ele dá o comando de atualizar. Atualizou para a última versão, para que não tenha alguns outros erros. E já está baixando o arquivo. Uma coisa muito importante também é que a partir de agora vocês vão baixar somente por aqui, tá? Porque se vocês tentarem direto pelo cmd, cmd, yt, .dl, p e colarem o código. Vai dar o erro novamente, tá? Muito provável que vai acontecer o erro. Mas, às vezes, por ter atualizado aqui. Simplesmente por ter atualizado, resolva, tá? Vocês podem fazer o teste aí. Mas, eu achei muito mais fácil fazer por esse arquivo aqui. Ó, ele já baixou o arquivo. E já, o vídeo já está aqui, tá? Eu só vou passar para a minha pasta de vídeos aqui. Eu vou até abrir aqui só para vocês verem que realmente funcionou certinho. O vídeo está aqui, beleza? O vídeo com o áudio num arquivo só. Deixa eu passar aqui. E vão dizer que vocês querem baixar vários arquivos diferentes. Interessante é que vocês simplesmente vão abrindo o arquivo aqui. E vão colocando outros links. Colocam o link. Um link diferente aqui. Salva. Abre o arquivo. Vai baixar. Depois vem aqui. Coloca outro link. Salva. Entra aqui e baixa. Acaba agilizando o processo, beleza? Então é isso. Espero que tenham resolvido o erro do pessoal aí. Foi um erro muito chato. Que eu demorei muito para estar resolvendo. Então, se vocês puderem deixar aquele like lá. Eu agradeço muito quem pudesse se inscrever no canal também. Eu trago gameplays de games aí. E um conteúdo bem diferenciado. Quase todos os dias. A partir das 20 horas. Das 20 horas, beleza? Meu nariz está um pouco estupido aqui. Eu acho que deu para perceber. Mas é isso, galera. Agradeço aí pela visualização do vídeo. E até a próxima.